Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre um Exposed feito sobre o humorista Tiago Santinelli. Eu mostrei pra vocês aqui como foram desencavados várias publicações antigas dele, de mais de 10 anos atrás, nas quais ele falava coisas horrendas, né? Coisas contra negros, contra judeus, contra muçulmanos. E aí eu recebi muitos comentários aqui de diferentes pontos de vista e eu quero aproveitar esse vídeo de hoje pra responder alguns deles porque havia, na verdade, três posições principais, né? Uma delas de pessoas que disseram, não me importo, eu continuo apoiando o Tiago Santinelli, ele mudou, é uma pessoa diferente, ele mesmo fala sobre isso, não é nenhum Exposed, não é nada, sabe, que não soubéssemos. Ele falava que ele era um evangélico fundamentalista e ele disse que ele mudou com o tempo e eu apoio o Tiago. Outras pessoas disseram, tudo bem, ele mudou, mas ainda hoje ele tem uma postura muito extremada, ele partiu de um extremo pro outro, ele partiu de um extremo de reacionário e passou pra um extremo da esquerda, propondo, inclusive, né, ou pelo menos sugerindo violência contra opositores políticos, que foi o teor que gerou também uma revolta nesses dias atrás quando ele lançou um teaser, né, lançou uma chamada pro especial novo de humor, de stand-up, e nesse teaser ele reproduzia a estética do Tarantino do filme Bastardos Inglórios. Então, foi a segunda posição, e terceira posição são pessoas que vieram aqui revoltadas porque eu estaria passando pano pro Santinelli ao dizer que ele mudou, ao dizer que, tudo bem, ele disse coisas horrorosas no passado, mas que agora ele mudou. Então, foram três posições principais, e aí eu quero explorar um pouquinho mais alguns elementos sobre a falácia que eu mencionei ontem, que era a falácia de apelo e hipocrisia, ou tu cocue, que é o tu também, ou seja, quando o discurso da pessoa está em desacordo com aquilo que ela faz, por exemplo, né. Eu quero começar aqui falando sobre isso, né, sobre essa questão do cocue, mas antes disso só devo ressaltar aqui que esses vídeos sobre falácias lógicas, né, eu não estou analisando a pessoa, a Santinelli, não estou analisando as posições políticas dele, não estou analisando, sabe, outros fatores a não ser o discurso, a não ser a questão lógica mesmo, a questão da falácia lógica, né. Nesse caso aqui, são os ataques feitos a ele, pessoas dizendo que ele é hipócrita, portanto aquilo que ele diz hoje desmente quem ele era ou quem ele é, e aí isso é uma falácia, como eu falei, de apelo à hipocrisia. Eu vou citar aqui o meu livro, na verdade, sobre falácias lógicas, esse aqui, Como Vencer no Debate, Tendo Razão, é um livro, como eu falei já anteriormente, que é um dos mais completos sobre argumentação lógica e falácias no Brasil hoje, e tem na página 131, explicando como funciona a falácia de apelo à hipocrisia, e na página seguinte tem aqui a forma lógica do Tucóquio. Eu vou ler pra vocês aqui e a gente vai entender como isso pode encaixar nesse cenário agora atual das críticas feitas ao Santinelli. Então, diz o seguinte aqui, a forma lógica do Tucóquio. A, que é o sujeito, propõe um plano A, que é o plano proposto, né, para ser seguido com base em P, na seguinte ideia, na seguinte argumentação. A, o sujeito, não segue o que ele disse, né, não segue o A minúsculo. Portanto, A não é sincero ao propor A ou P ou ambos. Sinceridade é uma condição necessária para a autoridade. Portanto, o sujeito A não é uma autoridade legítima em relação ao objeto dito, né, ao A ou ao P, que é a ideia proposta. Então, aqui, você tem a forma lógica do Tucóquio, e como você pode perceber aqui, seria um subtipo, uma variação da falácia de apelo à autoridade irrelevante. Ou seja, se a pessoa diz uma coisa e ela não segue aquilo que ela disse, ela não teria um fundamento quase moral, né, quase de autoridade moral para poder propor aquilo. Nesse capítulo aqui sobre falácias lógicas, sobre falácia do Tucóquio, o que eu menciono é que, na verdade, isso é usado frequentemente contra pensadores, por exemplo, né, pensadores famosos que propõem uma ideia, algum comportamento ético, algum comportamento para a sociedade, político, por exemplo, essas pessoas não seguiam aquilo que elas pregavam, aquilo que elas diziam. E aí, muita gente ataca o pensador com base nisso. Quem é essa pessoa para propor alguma coisa? Quem é essa pessoa para propor esse comportamento que ela não praticava, que ela não seguia? É aquele tipo de argumento que é usado, inclusive, contra religiosos, né? A pessoa defende amor ao próximo, caridade, respeito ao outro, e ela é intolerante. Quem é essa pessoa para falar sobre isso? E o que é importante pensar é que, na verdade, a ideia apregoada, né, aquilo que a pessoa diz pode fazer sentido, pode ser uma boa proposta, pode, sabe, ser relevante, ao mesmo tempo que ela não pratica. O fato de a pessoa não seguir o que ela diz não quer dizer que a ideia proposta ou a fala dela não seja verdadeira. Então esse é o ponto central dessa falácia. Alguém ser hipócrita não invalida a sua ideia. Por outro lado, você concluir que a pessoa é hipócrita com base em certos comportamentos, isso não é uma falácia lógica. Você vai lá, coleciona, né, olha, a pessoa diz tal coisa, diz tal coisa, mas não faz, portanto é uma hipócrita, e isso seria um argumento, talvez, válido aí, de acordo com o que foi elaborado. Então só pra fechar aqui sobre o que é a falácia de apelo à hipocrisia, a gente tem aqui a explicação da forma lógica e como ela se dá. Então atacar o Sentinelli com base nisso é uma falácia lógica. Por outro lado, a gente tem que pensar que, como eu mencionei ontem, que as pessoas mudam, de fato, né, ao longo do tempo. Fala de 10 anos, 12 anos, e isso pode se representar em mudanças drásticas de ideia ou de comportamentos, pessoas que propunham violência no passado e que, de repente, hoje propõem não-violência. Pessoas que não propunham violência propunham, sabe, apaziguamento e hoje propõem violência. As pessoas mudam. A gente sabe disso, a gente acompanha muitos influenciadores que foram, ao longo dos anos, aí, publicamente mudando de posição até porque foram lendo, foram estudando, foram vendo outras referências e isso foi levando a uma mudança drástica, inclusive, de proposta ideológica. Isso acontece e a gente tem que compreender que isso se dá no mundo real. E é inquestionável, inquestionável. Algumas pessoas disseram aqui ontem que racismo é um crime que não prescreve. Portanto, se o Santinelli cometeu o crime de racismo 10 anos atrás ou 12 anos atrás, que, ainda assim, ele poderia ser processado e julgado e condenado por isso. Aí é uma outra questão. Aí caberia uma denúncia ao Ministério Público com base nas postagens para denunciá-lo e tentar, sabe, avançar algum caso contra ele. Aí não é uma esfera. Aí não é uma esfera que eu compreenda e que eu possa dar o pitaco sobre isso. Mas o fato é que as pessoas realmente mudam com o passar do tempo e a gente sabe disso, a gente observa isso no mundo real. O que poderia pegar nessa questão aqui do Santinelli, que a gente poderia talvez suscitar a dúvida e nos indagar sobre essa questão, é, por exemplo, agora ele atacando, ou ele satirizando, ou ele criticando os patriotas, entre aspas, aqui, os bolsonaristas, como se as pessoas fossem equivalentes a nazistas. Nesse teaser que ele fez ali, como eu falei, simulando o estilo tarantino, sem dar a margem, sem dar a possibilidade de essas pessoas mudarem com o tempo também. Se a gente pensa, se a gente acredita que as pessoas podem mudar, em tese a gente também teria que acreditar que essas pessoas aí, direitistas, extremistas, também seriam capazes de mudar com o tempo e rever suas posições e compreender como foram usados no jogo político bolsonarista, como foram usados pelos olavistas e como, sabe, haveria aí uma margem de tempo aí para que essas pessoas possam refletir e se transformar. Outra crítica feita ontem no canal aqui foi de que se fosse um direitista, que eu não passaria esse pano como eu passei por Santinelli. Isso não é verdade, isso não é verdade porque já fiz em outras circunstâncias aqui vídeos comentando, sabe, mudanças de posição de outras pessoas, da direita inclusive, e foi nesse teor, foi no mesmo sentido como o do Santinelli. Por exemplo, já falei aqui no canal sobre a mudança de posição do Alexandre Frota, que se elege com base no bolsonarismo, que cola no Bolsonaro para ganhar votos e se eleger, e quando está eleito lá começa a compreender, eu acho, né, aparentemente, começa a compreender como o jogo estava problemático e pouco a pouco passou a criticar o Bolsonaro, até um ponto que se tornou oposição ao Bolsonaro e foi, inclusive, o autor de um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Então, assim, alguém que é de direita ainda hoje, pelo que eu compreenda, é alguém de direita ainda e que foi, pouco a pouco, se afastando do Bolsonaro até um ponto que se tornou uma direita moderada. Então, já falei sobre isso aqui e, inclusive, aplaudi-se o posicionamento do Frota nesse sentido. Já mencionei também Xerazade, né, Raquel Xerazade, jornalista que ficou famosa por uma fala sobre o Carnaval, que na época era bastante reacionária, uma fala bastante problemática e que, ao longo dos anos, foi se afastando daquelas ideias e, hoje em dia, seria, talvez, uma direita bem moderada, centrista quase, ou uma esquerda moderada também, não sei onde ela se situa agora nesse momento, mas foi alguém que mudou muito a posição política dela ao longo dos anos e eu comentei aqui. Outra também que fez esse percurso, embora a esquerda ainda continue bastante reativa, foi a Vera Magalhães, que também foi alguém que encampou o Lava Jatismo, alguém que foi bastante vocal contra o PT durante muito tempo e, com o passar do tempo, foi mudando, moderando sua posição ao ponto que, no Roda Viva, hoje, ela faz um esforço real de trazer muitas vozes de minorias lá para serem entrevistadas ou para compor a bancada do Roda Viva. Então, sim, é alguém que foi, pouco a pouco, talvez, mudando aí sua posição e deixou de ser uma direita, talvez, conservadora, uma direita liberal dura para ser uma direita mais social, pouco a pouco. Então, assim, essas pessoas estão se transformando, estão mudando, estão participando desse debate público e são de direita. Eu já mencionei esses casos anteriormente, sem qualquer tipo de drama, sem qualquer tipo de problema, porque é importante que a gente compreenda que há posições que são extremadas e que, muitas vezes, são prejudiciais. Nem todo grupo radical é prejudicial ao jogo político, é importante ressaltar isso também, mas muitos grupos extremistas são muito prejudiciais. A gente fala aqui de extremistas políticos que propõem violência, por exemplo, e isso é perigoso. Na verdade, quando a gente celebra a violência, isso vai vetando, isso vai corroendo o jogo democrático, isso vai corroendo o jogo político de compreensão de que há posições diferentes das nossas, pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que têm propostas diferentes, tanto para a economia, quanto para a sociedade, quanto para outros aspectos, para a cultura, por exemplo, e que interagir com essas pessoas acaba sendo inevitável em uma sociedade complexa com milhões de cidadãos. E isso faz parte da democracia, que haja pessoas que pensam diferente de vocês. Então, quando você faz um jogo político, isso para mim tem que ser condenado e repreendido e a gente reforçar a importância do diálogo, porque sem isso a gente descama, de fato, para a violência. Então, só para concluir esse vídeo aqui, o vídeo de ontem não foi feito porque era o Sentinelle, mas foi porque alguém mudou de posição e a gente compreender isso é fundamental, não apenas em relação à comunicação, em relação a posições públicas sobre política, mas também em relação a comportamentos, comportamentos criminosos, por exemplo, que alguém que cometeu um crime no passado seja capaz de se regenerar, seja capaz de ser resocializada e voltar a atuar no mundo como qualquer outro cidadão. Isso é importante dentro de um conjunto de valores que eu propago aqui no canal. Ou seja, não é preciso que alguém seja de esquerda para que a gente, sabe, compreenda que ela tem direito de existir nesse debate. E por isso que eu também acho problemático pra caramba quando alguém demoniza a oposição política ou demoniza certos segmentos como se essas pessoas não fossem capazes também de se transformar com o tempo, como se elas não fossem capazes de compreender como se deu a coisa. Então isso é possível, a gente sabe na história que é possível sim que as pessoas deixem posições extremas para posições mais moderadas. Se você tem interesse em saber mais sobre falácias lógicas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra esse livro aqui, o meu livro, né, sobre falácias lógicas, Como Vencer no Debate, Tendo Razão. Está com desconto na Amazon hoje, um desconto brutal, 67% de desconto, vá lá, confira. Eu me digo que vocês pensam sobre essa questão envolvendo a mudança das pessoas. Se vocês perceberam isso ao longo desses anos, né, se vocês tinham amigos que estavam aderindo à ideologia bolsonarista e conseguiram mudar com o tempo, como é que vocês percebem isso? Se eles são extremistas também? Ou se vocês têm histórias pessoais de transformação? Muitos te comentaram ontem também como elas eram mais extremadas ou como elas eram religiosas e depois foram, sabe, mudando com o tempo ou que tinham falas problemáticas e foram mudando. Mas eu quero saber se vocês percebem isso no Brasil hoje. Se houve uma mudança de posição das pessoas ou se estão todos ainda fechados, sabe, em certas bolhas biológicas que são muito difíceis de serem penetradas. Me digam aí no comentário, deixem o joinha, se inscrevam no canal, ativam o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui. Se torne um membro ou apoiador para dar uma força, isso ajuda muito no trabalho também, e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henrique Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco lições sobre investimentos e nunca mais você vai cometer os erros que você comete hoje e cair nas armadilhas que os bancos e as corretoras preparam para vocês. Só cinco lições, extremamente simples, extremamente fácil. E eu consigo ensinar essas lições para vocês em menos de uma hora. Essa aula vai acontecer no dia 17 de agosto, uma quinta-feira às oito horas da noite no horário de Brasília. Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Clica agora, se inscreve, chame seus amigos e amigas para participar também. Você não perde por esperar. Nunca mais eles vão fazer o que fazem com você. E a sua caminhada rumo ao equilíbrio financeiro vai ser muito mais rápida do que você imaginava. A gente se vê lá.